A reunião aconteceu na noite dessa quarta-feira no auditório do SESC de Pato Branco. O encontro faz parte de um ciclo de visitas e Pato Branco estava nesse cronograma da equipe da Azul Linhas Aéreas para falar sobre a situação atual dos voos e mobilizar a população para que o voo aumente sua ocupação. O que nós precisamos para aumentar a nossa operação ou para melhorar a operacionalidade dela? O aeroporto é muito bom, tem uma pista excelente, o prefeito tem feito um trabalho excelente, a Helenice, que é o diretor do aeroporto também, porém tem alguns ajustes que ainda são necessários para que a gente possa operar à noite, chegar à noite, sair de manhã. Então, tudo isso foi, além desse detalhe técnico, nós fomos pedir à população, aos representantes aqui, que ajudem a divulgar o voo, porque nós estamos vendo que, às vezes, o passageiro não embarca aqui, embarca num outro aeroporto, achando que o aeroporto vai fechar. Isso agora, com a adequação do sistema, com o procedimento para o instrumento, vai acabar e a gente, breve, se Deus quiser, vai estar anunciando novidades aqui, dependendo, logicamente, da aceitação dos passageiros. Também foi abordado a importância da instalação do papi no aeroporto de Pato Branco e a questão de uma linha para São Paulo. Nesse caso, o assessor da Presidência para Assuntos Institucionais da Azul disse que é preciso aguardar. Nossa preocupação é amadurecer mais esse voo. Nós estamos sempre muito atentos ao que o passageiro quer. Vamos sempre... Outro detalhe importante, hoje, a operação visual, ela limita muito a nossa operação. Então, quer dizer, o piloto tem que chegar numa certa altitude, ele tem que ver a pista. Com o procedimento IFR, com o papi, ele pode chegar quase a tocar com a ajuda do instrumento. Então, vai diminuir os cancelamentos, os alternados, vai facilitar em muita operação aqui no aeroporto. O prefeito Robson Cantu foi questionado sobre o tempo para a instalação do papi. Mais 30 dias, você pode ter certeza, você pode me cobrar que vai estar o papi pronto em Pato Branco. E aí a Azul deixou claro aqui. Com certeza, com certeza. E o que ela falou, né? Se tiver demanda, tem mais voos. Então, depende de nós, patobranquenses, vir aqui e voar com a Azul. Não adianta nós sairmos de Pato Branco e pegar voos em outra cidade. Isso vai dar o quê? Que a Azul não vai ter passageiro dentro da manhã. Depois, ela pode até nos tirar esse voo. Nós queremos fortalecer o segundo, o terceiro ou o quarto voo. Disse também que não mede esforços para investir e conseguir recursos para o aeroporto. O aeroporto não é um luxo, é uma necessidade hoje para o empresário. O empresário hoje sai às três horas da tarde daqui, no outro dia ele está na Europa, está nos Estados Unidos. Hoje ninguém pode mais perder tempo. E o voo aéreo veio para assumir esse lugar. E nada melhor que nós investirmos no aeroporto, onde nós podemos dar hoje um aeroporto a nível que uma companhia aérea necessita. Então, o investimento que nós estamos fazendo no aeroporto, se você olhar, vai dar quase 90 milhões. Mas é necessário para um divisor de águas no futuro da nossa cidade. Você só vai atrair o empresário para cá se você tiver linhas aéreas. Se você tiver voos, você vai atrair. Se você não tiver, você não vai conseguir. O gerente de planejamento de malha da Azul, Vitor Silva, falou durante a reunião que a equipe da companhia está otimista com o aeroporto e seus investimentos. A decisão não foi errada da nossa parte quando a gente colocou o Pato Branco como um local que a gente ia pensar num desenvolvimento de médio e longo prazo muito maior do que a gente consegue observar hoje. A gente não chegou aqui para trazer um novo voo, para trazer um novo destino. A gente chegou aqui para falar, nós temos coisas para resolver, nós precisamos ter mais gente voando aqui e queremos desenvolver cada vez mais o aeroporto. A gente quer fazer com que as coisas sejam cada vez melhores e que a gente possa trazer mais voos, aviões maiores eventualmente. Mas isso passa também pelos investimentos do aeroporto. E a gente viu hoje, vão acontecer. Então, antes a gente pudesse ter uma máquina do tempo para acelerar ali dois, três, quatro anos dessa capacidade, mas com certeza a gente vai estar atento, a gente tem bons parceiros aqui com toda a sociedade civil organizada e a gente conta com todos para fazer funcionar. Eu acho que quando a gente fizer esse sucesso, com certeza isso vai atrair até outras empresas. E como eu falei, a gente não tem medo de competição e vai ser bom para todo mundo. Então a gente precisa trabalhar por isso sempre. Perguntamos ao Vitor se é uma tendência voos à noite. Se com a instalação do Papi haverá a possibilidade de voos saindo de madrugada e retornando para Pato Branco no mesmo dia. O Papi ainda não vai auxiliar isso. Hoje você tem os procedimentos que são chamados de instrumento, o IFR. Hoje, para o ATR, que é o avião que opera aqui, ele só pode ser feito com os mínimos visuais. Ou seja, você não tira nenhuma vantagem de quando você está com tempo ruim. Quando tiver o Papi instalado e mais algumas outras certificações que o aeroporto está trabalhando, aí ele vai mudar para o status para IMC, que ele pode voar em condições de tempo um pouco ruins. E aí vai ser muito melhor. Quando a gente tiver o IMC, aí a gente pode começar a pensar em trabalhar com a opção de ter um voo noturno. Então a gente vai esperar isso acontecer, a gente vai avaliar a demanda, com certeza. Mas é um grande sonho, porque é a melhor forma de produto que a gente pode ter. O nosso fundador sempre insiste muito. A gente tem que ter o voo de manhã, de tarde, de noite, para permitir que a pessoa possa sair de manhã, vá até Brasília, vá até Manaus, vá até Goiânia, qualquer cidade que seja, e volte ainda no mesmo dia para a sua casa. É assim que você dinamiza o transporte aéreo. A gente tem que ter o voo de manhã,